Todo mundo sabe que speedrun não é um negócio muito fácil de se fazer, por mais que você seja muito viciado naquele jogo, ainda assim tem as suas dificuldades. Pois para você conseguir fazer um bom recorde pessoal, você precisa dar o seu melhor todo o tempo. Hoje nós iremos falar de algumas speedruns que são complicadas, né, e são uma dor de cabeça até para os caras que fazem speedrun e são focados na speedrun daquele jogo. Ou até para as pessoas que estão começando no universo das speedruns. Vamos falar aqui dos piores jogos que tem estes problemas. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Por que não falarmos de um jogo que sim, ele é bem popular nas speedruns, mas que para você conseguir fazer um bom recorde é bem complicado. E vai fazer você zerar e rezerar e resetar a speedrun diversas vezes, já logo no começo, né. Isso porque o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ele é um jogo muito focado no RNG, ou seja, é um jogo focado na aleatoriedade. E logo no começo, né, o conjunto de cartas que você consegue é aleatório. Então vai requerer que você muitas vezes fique resetando e recomeçando o jogo até conseguir um bom set de cartas. Segundo que você precisa enfrentar os outros jogadores ali para você conseguir drops de cartas. E adivinha, esses drops são extremamente aleatórios. E cartas extremamente fortes requerem um pouco de farm para conseguir. E, né, você fica nesse dilema, você precisa conseguir cartas fortes para você conseguir passar o mais rápido possível no jogo. Mas a aleatoriedade toma conta de tudo. Das partidas, de você conseguir cartas, o que torna uma speedrun muito inconstante desse jogo. Tanto que a gente vê recordes mundiais ali com tempos baixos, mas com discrepância já para os lugares um pouco mais abaixo. Eles não ficam muito próximos um do outro, isso porque é muito tomado pela sorte. Existe forma de manipular este RNG, mas tem uma categoria específica para isso dentro das speedruns. Isso faz o jogo ser um pesadelo e uma tristeza para os jogadores hitos de Yu-Gi-Oh! A galera, muitas vezes, marginaliza um tanto as speedruns com bugs e glitches. Mas, em muitos casos, elas são as mais difíceis de serem executadas e as mais sofridas de serem executadas. E, como um grande exemplo, a gente tem uma speedrun clássica aqui do Mario 64, que é você fazer ela com zero estrela. Sim, é possível usar o Mario 64 sem pegar nenhuma estrela. E isso é uma categoria do speedrun que leva seis minutos em média para ser feito. A speedrun do Mario 64 gira em torno do BLJ, que é conhecida como Backwards Long Jump. Que é você dar aqueles pulos longos de costa com o Mario, porém você sempre travar o Mario em alguma superfície, em alguma parede. Isso pode ser escada, pode ser parede, enfim. Isso faz o Mario ganhar muita velocidade e, consequentemente, conseguir atravessar outras paredes e pular leves do jogo. Mas, o verdadeiro pesadelo em constância vem pelo SBLJ, que é o Side Backwards Long Jump, que você precisa fazer estando de lado no corrimão de uma escadinha. Que dá para dar dar docks. Você precisa posicionar o Mario especificamente certinho ali entre duas escadarias, dois degraus de escada, e realizar esse tipo de pulo. Porém, em muitos casos, você acaba não conseguindo executar ele propriamente e não consegue pegar a velocidade necessária para isso. E é por isso que, muitas vezes, quando o speedrun erra, ele acaba até atravessando a parede, mas ele entra no mapa de Dardar Docks, onde ele acaba pegando uma estrela. E aí ele acaba caindo na categoria de uma estrela. Geralmente, a categoria de uma estrela é porque o cara falhou em atravessar mais ainda para fazer a categoria de zero estrelas. Então, isso é muito difícil, porque, além de você ter que ter a precisão com o Mario ali, você precisa controlá-lo muito bem se você quiser fazer o zero estrelas. Senão, você vai cair numa estrela, o que deixa mais difícil. E sim, um bug extremamente difícil de fazer, de qualquer forma. E o lateral é o pior, velho. Outro jogo bem dependente de uns bugs que, inclusive, ganhou muito tempo na sua speedrun e que, nos dias de hoje, ele, de certa forma, evoluiu. Mas, ainda assim, ele é um tanto complexo de se fazer, que é o bug do nado que a gente tem no Zelda Wind Waker. Isso porque, né, pra você realizar esse bug, é parecido, de certa forma, com o do Mario, no quesito que você tem que bugar o personagem pra ganhar muita velocidade e atravessar o mapa ali nadando em alta velocidade. Pra isso, entretanto, você precisa pausar e ficar mudando a direção do Link no tempo perfeito. Pois é, você precisa pausar em mais ou menos sete frames. Você tem que ver ali o roxinho do Link na água pra você poder ir mudando de direção. Conforme você vai mudando de direção e pausando com o Link, o personagem vai ganhando uma velocidade negativa. E ele vai ser lançado na direção oposta em que ele tá virado, em uma velocidade muito alta. Antigamente, esse bug era pior ainda de se fazer, porque requeria muito tempo pra você ficar pausando e girando. E se você errar isso, você perde velocidade ao invés de ganhar. Hoje em dia, você faz isso, mas é um período pequeno na speedrun, onde você usa o barquinho que tem ali pra você conseguir bugar o Link também, ganhando muita velocidade de uma forma um pouco mais simples. Mas ainda assim, é bem consistente, bem difícil. Você vai ver o speedrun tentando algumas vezes antes de engatar. Principalmente o cara que não é 100% brabão na speedrun de Zelda. Uma speedrun que caiu na boca do povo é as speedruns de Elder Ring, pelo fato de que é um jogo gigante e as suas speedruns duram em torno de 3 minutos. Isso tudo graças a um bug do teleporte ali que você consegue fazer com o personagem teleportando distâncias quilométricas. Mas, acredite ou não, esse tipo de categoria é feito por pouquíssimas pessoas. E meio que tem um motivo. Primeiro é que, sim, o jogo fica bem mais rápido e mais chato de certa forma de assistir, porque basicamente você não derrota chefes nisso aqui. Mas, outro quesito está em relação à dificuldade. Isso porque, pra você realizar este bugzito aí de teleportar no mapa, requer uma execução quase perfeita. E dependendo da execução, você não vai longe o suficiente, não vai na direção correta o suficiente. Este bug vai requer que você ande com o personagem de acordo com a animação de quando o personagem está defendendo. E, dependendo do frame que você andar, vai garantir a sua velocidade. Então, você precisa fazer isso num frame perfeito pra conseguir teleportar distâncias quilométricas. E é muito comum a gente ver nas próprias speedruns o cara tentando, falhando, meio que dando uma andadinha pra trás, voltando pra tentar de novo. Até finalmente conseguir, porque é algo bem inconsistente e complicado de se realizar. E quando falha, meu amigo, você perde todo o tempo da speedrun, você vai numa direção diferente, numa distância diferente. E você precisa resetar a sua run, sendo um verdadeiro pesadelo pros caras. E por último, nós temos um dos jogos mais populares atualmente no universo dos speedruns. E eu tô falando dele, do joguinho quadrado, o Minecraft. Mas, como eu falei aqui, o Minecraft é um jogo aleatório, né? Você faz random seed nele. Tem outras categorias que você faz ali já sabendo, né? Com as seeds corretas. Mas eu estou falando aqui da random seed. Que embora muitos façam, realizem, não seja algo extremamente difícil de se fazer. Ela ainda assim é um pouco frustrante pelo fato de que envolve ainda aleatoriedade. Existem diversas técnicas hoje em dia de você conseguir recursos mais fáceis. Mas ainda assim, você depende de ter caído numa boa seed pra isso. Então, o background disso aqui é o cara resetando muito. Até você ver o vídeo final do cara de fato fazendo uma boa run, fazendo um bom tempo. Mas requer muitas tentativas justamente por causa disso. De que é muito e muito aleatório. Enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.